Oi Jardim 1, tudo bem com vocês? E eu estou aqui para a nossa história de hoje. Estão preparados? Mas antes nós vamos cantar juntos. Chegou a hora da nossa história, vamos ouvir com atenção. E a nossa história de hoje é A Jacarezinha que Mordia. Era uma vez uma jacarezinha muito meiga e fofinha, chamada Jaquinha. Mas Jaquinha começou a morder até os amiguinhos. Ai, para Jaquinha, sou sua amiga, disse a ursinha. Ui, para Jaquinha, não gosto da sua mordida, disse o hipopótamo. Ela não parava de morder. Dona Jaca, mamãe de Jaquinha, conversava, reclamava, mas não tinha jeito. Nada resolvia. A pequena saía mordendo tudo o que via pela frente. Dona Jaca amarrou a boca da filha com um laço de fita, colocou uma bola de basquete na boca de Jaquinha, resgatou até a chupeta da pequena. Nada funcionava. Até que um belo dia, chegou um aluno novo na sala de Jaquinha. E na hora da saída, o tigrinho deu um abraço e um beijo na professora. Um beijo? Jaquinha ficou surpresa, mas gostou. Jaquinha deu um beijo no avestruz, na garça, no elefante. Todos os animais da floresta ficaram muito contentes com o beijo de Jaquinha. Mas ainda faltava um beijinho. O da mamãe. E essa foi a nossa história de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.